Não vai dar E o nosso está de pé Está com o ala na boca Atrás dessa coisa louca Mas Sara, a baiana não quer dar Seu acarajé Seu mumbuzá Ela diz que pra comer Tem que conquistar ou tem que pagar Ela diz que pra comer Tem que conquistar ou tem que pagar Onde lá? Avisa a Maralina Que o Emílio Está na tua